Felipe, boa noite, Cassiano e amigo, super educado Felipe, boa noite. Alguns, entre aspas, analistas enxergam um ponto negativo no momento para Fleury, que seria a verticalização hospitalar. E aí ele continua lá embaixo, vou pular o Geraldo rapidinho. O que você acha sobre isso? Eu acho que, novamente, eu não vejo indicativo, indício, de que aquilo ali é um problema, certo? Eu vou voltar para a pergunta inicial, lá para caso alguém esteja vendo e queira entender. Mas eu não vejo indício da pergunta. A gente vê bastante comentários que, tudo bem, poderia ser uma questão, mas a evidência empírica mostra o contrário, certo? Não são poucas vezes que é comentado com relação à Via, e isso eu venho comentando a trocentas análises, a Via tem a competição do Mercado Livre, da Magazine Luiza, a Amazon está entrando aqui no Brasil e blá, blá, blá. E aí todo trimestre é a mesma conversa, falando que a Via vai ter problema e todo trimestre a Via tem ganho market share. Então, assim, eu entendo o receio inicial, mas uma vez que a Via começa a provar trimestre a trimestre, aquilo ali não é um problema, eu acho que é complicado, certo? No caso da Fleury, a gente não tem visto propriamente a operação perdendo o mercado ou tendo questões com diversificação. Se você pegar a operação, por exemplo, da Pivida, eles não têm operação laboratorial agora, certo? Se não me engano, eles já tinham uma quantidade considerável em operação laboratorial, que não é o foco deles, que seria a competição mais direta com a Fleury, desde a primeira análise que eu fiz, certo? A gente já teve um lucro de 100% no ativo, já saiu do ativo faz mais de um ano e ainda assim você não vê resultado de competição agressiva afetando a Fleury. Então, assim, se a gente tivesse algum tipo de indicativo, porque não é novidade, verticalização de operação. A Pivida não é nova, Notre Dame não é nova, agora a gente tem ali a entrada da Redditor com um investimento mais forte na parte de plano de saúde, com a compra da Sul América, ainda assim você não vê o intuito deles do investimento agressivo na parte laboratorial e as operações que tem aquela parte laboratorial operando não têm afetado market share ou perda de cliente ou qualquer coisa do gênero para a Fleury, certo? Então, assim, é uma teoria? Pode ser uma teoria, é uma hipótese que poderia ser um problema? Sim, mas o que a realidade mostra não é essa, certo? Hiperbolizando só para compreender, é como se eu começasse a falar para você, eu acho que talvez a gente devesse curtir a vida do idado, porque existe a possibilidade de um meteoro cair na Terra e acabar com tudo, e existe. Historicamente já aconteceu, historicamente, bem historicamente, mas assim, já aconteceu. Então, assim, é um risco? Sim, é um risco presente, contínuo, que sempre está ali. É algo que eu deveria levar em consideração? Se tiver algum tipo de evidência, sim. A gente tem algum nível de evidência de que o meteoro vai acertar a Terra nesse momento? Não. Pode acontecer? Pode, mas a gente tem qualquer nível de evidência disso? Não. Então, é jogo que segue, certo? No caso da Fleury ali, você não vê propriamente efeitos dela sofrendo com competição agressiva por operações verticalizadas, certo? Então, assim, é novidade a operação verticalizada? Não é. Deveria ser levada em consideração? Sempre. Mas a gente tem que rebater com a evidência empírica. E a evidência empírica, como no outro trimestre, na análise do trimestre passado, não mostra isso. Mostra uma operação que está crescendo, que está indo na direção de cada vez mais ampliar aquela parte de operação dela. Tem um pedaço... Outra coisa é essa, assim. Eu não sei quais dessas operações verticalizadas que tem algo próximo ali daquele saúde D, certo? O negócio ali de atendimento de exame e coleta na casa daquele nível e blá blá blá. Então, assim, eu não vejo nenhum efeito na operação da Fleury desse tipo de coisa. Se estão querendo adivinhar o que vai acontecer, é um direito de quem estiver lá querer adivinhar o que quiser. Eu não vejo a Fleury, que tem trocentos anos de atendimento laboratorial, que tem a parte de genômico ali, por exemplo, que nenhuma dessas operações verticalizadas tem, certo? Em contrato com o Albert Einstein. Então, não é como se fosse ah, eles estão inventando coisas. Não. Eles estão junto do Einstein, arguably, questionavelmente, o melhor hospital do país naquilo dali, certo? Eu não sei de onde é que estão tirando a ideia de que aquilo ali vai ser um problema. Se estão chutando que vai ser um problema e que daqui a pouco vai dar problema, aí é uma questão de prever o futuro. Eu, sem bola de cristal, eu faço o quê? Eu procuro manter as minhas confabulações vinculadas à realidade e não na vibe nárnia, certo? Então, assim, eu procuro vincular o que eu projeto para o futuro. Primeiro, levando em consideração que eu não tenho uma bola de cristal e, segundo, sempre atrelado, enganchado na realidade das coisas. Nesse momento, existe algum tipo de indício de que o laboratório Fleury está sofrendo com competição? Eu acho que não. Se você olhar o Same Store Sales, o Vendas das Minas das Lojas, desse trimestre, a gente teve ali uma evolução consideravelmente positiva, certo? Então, assim, pode ser que venha a ser um problema no futuro, pode ser que venha a ter competição. Eu não acho que o Fleury é a presa do setor. Eu acho que o Fleury não tem pouco tempo de experiência ali, tem feito um trabalho muito positivo e tem evoluído cada vez mais no sentido de virar um one-stop-shop de saúde, tirando a parte mais complexa de hospitalar. Mais do que isso, também não sei o quanto seria liberado ad eternum a verticalização de modo a tomar o mercado como um todo hospitalar. Então, eu não vejo como um problema. Espero não ter me estendido demais aí, mas achei que fosse relevante, porque não é a primeira vez que eu estou ouvindo isso essa semana.